Olá crianças, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou fazer a resenha do CD da Cia This is acting, this is acting, this is acting Bem, this is acting significa... isto é uma atuação, ok? Por que o CD chama assim? Porque esse CD da Cia, na verdade as músicas que compõem ele Ela escreveu com ou para artistas conhecidos como Adele, Rihanna, Katy Perry e aí vai Só que essas músicas foram descartadas, ou seja, esses cantores não quiseram cantar essa música da Cia Então ela resolveu fazer uma playlist com todas essas músicas que foram descartadas E montar o próximo CD dela que leva esse nome This is acting, acting, acting Ah, whatever Bem, gente, o CD é muito bom, muito, muito bom Principalmente na voz da Cia, eu sou muito grato porque esses cantores não quiseram essas músicas Porque eram para ser da Cia, é o melhor, o melhor Eram para ser gravadas com a Cia, pois elas ganharam uma vida muito maior Porque a Cia, ela canta como se essa música fosse a última música da vida dela Ou seja, depois dessa música que ela cantou agora no estúdio Ela não vai ter a chance de cantar mais nenhuma porque ela vai ficar fônica, porque ela vai morrer Então o interessante da Cia é isso E nesse CD é isso, é que todas as músicas, elas têm uma vibração, uma energia tão forte que a gente consegue captar nela, né, na Cia Ela, para mim, eu acho que é uma cantora fenomenal Ela consegue brincar com a voz dela nos vocais Você vê ela utilizando várias regiões vocais dela de uma maneira, assim, muito peculiar Só a Cia sabe fazer isso E eu acredito até mesmo para esses artistas aceitar cantar uma música da Cia É um desafio Porque ela sabe realmente utilizar as high notes do refrão E mandar a música lá para cima E fazer com que toda a atmosfera da música em si Seja um êxtase a todo tempo Então é como se você estivesse a todo momento em êxtase nesse CD Ela não te deixa quieto em nenhum momento O CD não te deixa quieto Então o CD, na minha opinião, é muito, muito bom A nota que eu dou para ele é uma nota 9 Nota 9 por quê? Eu acho que talvez nessa ânsia da Cia de a todo momento ter um refrão muito forte Acaba se tornando algumas músicas parecidas Ou seja, ela começa Entendo o que eu quero dizer? Ou seja, ela começa mastigando a música E de repente ela, puff, solta a voz Então todas as músicas, elas tiveram essa característica Então fica uma coisa que é meio previsível Você já sabe o que ela vai fazer Mas são composições muito boas Eu não vou falar composições muito boas no ponto de vista de letra Porque eu não parei para ver letra por letra Eu estou analisando a sonoridade do CD E eu acho que é um CD que vale a pena para quem está no universo pop E que gosta de música pop Ouvir porque a Cia, para mim, é a cantora da depressão Se você quer depressão, você escuta a Cia Mas nesse CD, a depressiva está em festa Ou seja, é um CD para você jogar a depressão de lado E dançar Mesmo até mesmo nas músicas mais lentas Você pode sentir essa vibração Essa vontade de querer interagir com a música E de viver Até mesmo na música Alive Que é a minha música predileta do CD Que seria uma música para a Adele Ainda bem que a Adele não quis essa música E que a Cia canta maravilhosamente Você sente uma emoção muito grande Atualmente, com esse CD, para mim A Cia está tomando o lugar da Rihanna No sentido de fazer um pop eletrônico, entre aspas Mais sombrio Será que eu posso utilizar esses adjetivos Ela tomou a cena de tal forma que é dela Então, para você cantar Cia Ou você é muito foda Ou senão você vai abaixar o tom na música E vai ser medíocre Não tem como A mulher canta demais Já a fragmenta dela é incrível É muito bom escutar ela Por causa disso É muita verdade Muita sinceridade Numa artista só Então eu aprendi a gostar dela A partir do momento que eu vi Poxa, essa mulher escreveu aquela música Escreveu aquela música E essas músicas que ela escreveu São músicas muito boas Então eu recomendo o CD Simplesmente com essa ressalva De que você vai chegar quase que para o final do CD Percebendo que algumas músicas se parecem No estilo de visão De acontecimentos Mastigo a música no começo Grito no refrão Depois mastigo Depois grito Depois mastigo Depois grito Então isso fica meio repetitivo Mas tirando isso O CD realmente é uma obra de arte E eu gosto Gostei da maneira como ela Fez a divulgação Colocando as músicas pouco a pouco no YouTube Com fotos de outras pessoas Utilizando a peruca Que seria o cabelo dela Mostrando a diversidade Tanto da personalidade dela Quanto das pessoas que escutam Que escutariam aquela música Ou das histórias intrínsecas Em cada uma das composições Então eu recomendo sim o CD da Cia Eu acho que você vai gostar bastante Se você curte pop E se você curte cantoras que gritam Agora se você não curte cantoras que gritam Talvez esse CD não seja o CD Para você escutar não É melhor você escutar o novo da Rihanna Porque é mais pop E ela não grita Tudo bem? Mas é isso aí pessoal Essa é a minha resenha É a minha opinião a respeito E a gente se vê no próximo vídeo E um beijão Bye!